Um grande momento esperado por muitas pessoas é a celebração do Natal e estamos nos aproximando deste momento e nós queremos que com a graça de Cristo nós possamos caminhar, preparar bem nossas vidas, nossos corações para que assim possamos acolher o menino Deus que mais uma vez será celebrado entre nós e o desejo é que realmente Cristo, o Filho de Deus possa nascer na vida, no coração de todos, a todos que se preparam, as famílias, comunidades que se preparam para este momento, vamos com toda intensidade viver esta alegria do Senhor que nos visita, permitamos sermos novamente mais uma vez reapresentados ao grande mistério de Deus.